Olá, boa tarde para você. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Mais de um milhão de participantes já visualizaram as notas do Enem 2019. Para acessar os resultados, é necessário fazer login com o CPF e senha no site enem.inep.gov.br. O estudante que perdeu a senha pode recuperá-la pelo e-mail cadastrado. De acordo com o Ministério da Educação, o Enem 2019 registrou o maior índice de participação em 10 anos. Foram quase 4 milhões de participantes. O custo com todo o processo foi menor do que em 2018. A Operação Acolhida já atendeu mais de 500 mil imigrantes venezuelanos que fugiram da crise no país vizinho. Nesta quinta-feira, o general Antônio Manuel de Barros assumiu o comando da operação. Novas medidas foram anunciadas. Uma delas envolve a ajuda de companhias aéreas e aeroportos. O acordo vai oferecer transporte gratuito para venezuelanos que estão no processo de interiorização, que é a transferência para outros estados. As grandes companhias aéreas oferecem vagas nos voos e os aeroportos abrem mão das taxas de serviço. O trabalho já era feito, mas agora foi expandido. Avião, barco, ônibus, terrestre, todo esse conjunto sempre alicerçado pela sociedade civil é o que permite que a gente traga as pessoas para a interiorização. Até agora, 27 mil venezuelanos foram interiorizados no país e esse processo ocorreu com apoio da Operação Acolhida. O trabalho reúne esforços de 16 órgãos do governo federal, agências da ONU e militares. Assim que os imigrantes entram no Brasil, podem tirar CPF e carteira de trabalho. Também passam por testes de HIV, hepatite e sífilis e são vacinados. Foi um esforço extraordinário que permitiu que o Brasil pudesse hoje apresentar ao mundo a melhor operação de acolhimento e tratamento de refugiados de todo o mundo. Na solenidade, o governo federal lançou um site que reúne informações sobre a Operação Acolhida, com depoimentos e relatórios. No endereço eletrônico, ainda será possível receber doações da sociedade civil. Os recursos serão concentrados em um fundo de auxílio e gerenciados pela Fundação Banco do Brasil. O endereço é gov.br barra acolhida. Recursos que podem ajudar no trabalho de acolhimento de imigrantes, como a Grazela Gonzalez, que tem 18 anos e vive no Brasil há um ano e meio. Sempre foram pessoas muito agradáveis, muito boas com nós. Sempre ajudaram. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!